Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. A operação cumpra-se a lei do Sindicato dos Peritos do Amazonas, continua. Os exames de necrópsia nos cadáveres estão atrasados e a categoria saiu agora há pouco do Instituto Médico Legal em Carreata até o Ministério Público do Estado, na Ponta Negra. A repórter Bárbara Mitoso está no IML e fala com a gente ao vivo. Bom dia, Bárbara. Por que eles foram até o MPE? É isso mesmo. Bom dia, Gabriela. Bom dia para você que nos assiste. Os peritos já saíram aqui de frente do Instituto Médico Legal para o Ministério Público do Estado. Lá eles pretendem conversar com a promotoria para fazer uma denúncia em relação às suas reivindicações, que é o pagamento da data base da categoria, além de melhoria na condição de trabalho e também com relação aos médicos da Polícia Militar que vão estar atuando como peritos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas diz que está adotando todas as medidas judiciais quanto ao movimento paredista iniciado por servidores do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Também diz que a Corregedoria Geral de Segurança Pública está apurando os casos e abrindo os devidos procedimentos administrativos de responsabilização. Diz ainda também que os médicos da Polícia Militar estão sendo convocados para atuar como peritos e também que está mantendo o abastecimento regular de insumos e produtos dos institutos e vai fazer a compra emergencial para renovação de estoque. Então agora a gente só fica realmente no aguardo da resposta do Ministério Público se realmente eles vão atender aí as reivindicações dos peritos, dos legistas e dos odontolegistas e também eles pretendem depois do Ministério Público ir até a ordem dos advogados para conversar com o presidente da OAB. Volto com você no estúdio. Tá certo, Bárbara. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigada. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada na extração e comércio ilegal de madeira da floresta amazônica. O produto era vendido no Brasil e no exterior. A maior parte dos mandados de prisão e busca de apreensão foram cumpridos aqui no Amazonas. A exploração ilegal era liderada por madeireiros da região norte. Os empresários atuavam com o apoio de fiscais ambientais do Amazonas e comercializavam a madeira extraída com empresas do Brasil e de países da Ásia, Europa e América do Norte. Esses madeireiros contratavam engenheiros florestais que faziam a parte documental, ou seja, eram operadores técnicos e a parte de pagamento de propina, que seriam operadores financeiros para a regularização dessa exploração ilegal, que seria, com relação a alguns servidores do órgão ambiental estadual do IPAAM, com pagamento de propina. O produto era retirado de áreas preservadas da floresta amazônica. A Polícia Federal fez uso de imagens de satélite e identificou novos focos de desmatamento. Os investigadores conseguiram detalhes que comprovam o surgimento quase que diário da extração irregular. Em apenas um mês e meio, mais de 2.500 hectares de floresta foram destruídos. Cooptando esses servidores mediante corrupção, mediante pagamento de vantagens ilícitas, vantagens indevidas, ele consegue com que esses servidores deixem de atuar na fiscalização. É competência do IBAMA combater e fiscalizar crimes que aconteçam na área de preservação ambiental da Amazônia. Só que, desde 2017, essa responsabilidade ficou sob a incumbência do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Era lá dentro que aconteciam as irregularidades. Os fiscais fechavam os olhos para a extração ilegal de vários tipos de madeiras. A conduta do ex-superintendente do IBAMA, José Leland Barroso, também está sendo investigada. Leland é um dos presos da Operação Arquimedes, suspeito de participação no esquema. Ele foi preso em casa com uma arma irregular. A ação foi desencadeada pela Polícia Federal no Amazonas e em outros três estados da região norte, além do Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e do Distrito Federal, onde mais de 60 madeireiras investigadas possuem escritórios ou sedes empresariais. No total, 23 pessoas foram presas preventivamente. Outras seis responderam a mandados de prisão temporária. Na casa de um funcionário do IPAAM, a PF encontrou 205 mil reais em dinheiro. O prejuízo causado não é simplesmente afeto ao valor da madeira em si, mas há todo o dano que é causado pelo desmatamento de uma forma irresponsável, danos que ficam por gerações, para gerações futuras, inclusive que também passam para a nossa fauna. 109 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A Polícia Federal já vinha investigando a extração e o comércio ilegal de madeira na Amazônia há anos. Em janeiro do ano passado, centenas de containers com madeira irregular foram apreendidos quando seriam enviados aos Estados Unidos. Na operação desta quinta-feira, cerca de 50 milhões de reais das empresas investigadas foram bloqueados pela Justiça. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas aprovou 20 projetos industriais no valor de mais de 250 milhões de reais. A reunião chamou a atenção por apresentar um número baixo de projetos. Entre os projetos aprovados está a fabricação de bicicleta elétrica no Polo Industrial de Manaus e a fabricação de câmeras de vídeo para sistema de segurança de circuito fechado de TV, estimado em 33 milhões de reais. Essa foi a reunião que apresentou o menor número de projetos. Mesmo assim, os 20 projetos que entraram em pauta durante a reunião foram aprovados. Eles somam juntos cerca de 250 milhões de reais. São projetos novos, aí tem investimentos, tem geração de novos empregos. Aí quando você vê diversificação, são empresas, algumas linhas que saem de produção, mas a empresa diversifica a linha, aí mantém os investimentos e mantém os empregos que estão. Na última reunião, em dezembro do ano passado, 41 projetos foram apreciados e aprovados, totalizando investimentos de mais de um bilhão de reais. Durante a reunião, foram citadas as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista a um canal fechado em relação à Zona Franca de Manaus. Para o secretário de Planejamento, o número de projetos pode ser um reflexo das declarações do ministro, mas ele acredita que isso pode mudar. Tomamos algumas ações que podem ajudar no futuro a trazer mais projetos. Então, ficaram esclarecidos alguns pontos, se colocou tudo o que está sendo feito, tanto pelo governo quanto pelas associações das indústrias, e que isso realmente faz uma diferença para o nosso Estado. A próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas deve acontecer em três meses, onde novos projetos industriais devem ser aprovados. Por seis votos a quatro, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas instaladas no polo industrial de Manaus têm direito ao credenteamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus. A decisão é uma vitória para o modelo Zona Franca, pois garante que as empresas do PIN permaneçam com incentivo fiscal em comparação a outros estados do país. Votaram favoráveis ao polo de componentes da ZFM os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Rosa Weber e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Os que votaram contra foram os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. A seguir, universitários fazem a exposição sobre empreendedorismo em feira de agronegócios em Faculdade da Capital. Até já, já.